Olá pessoal, eu sou Laelso Lima, da TV Liberdade, e hoje o Hora Extra vai apresentar uma história de Raiz de Arapiraca. Isso é uma história que vai ser contada com o incentivo do deputado Ricardo Nezinho, que vai ser aqui no CineSist. Venha com a gente! Pessoal, e esses serão alguns dos homenageados dessa edição de hoje, de mais de 200 trabalhos feitos, documentários. Aqui algumas pessoas que a gente conhece, né? Quem não conhece a Vera Lúcia, da Pinguim e o Seu Combinado? Dona Uzeny Lúcio, a gente conhece também. O Zé Livino, dono do Hotel Sol Nascente. Dona Nitinha, a parteira que fez o meu parto e de muita gente aqui de Arapiraca, da nossa idade. Dona Nitinha, não sei se ainda está viva, mas eu acho que está, e mora aqui na rua, ainda mora na Praça dos Curi, ali. E Dona Nitinha é conhecida de uma grande parte de Arapiraca das pessoas que têm essa nossa idade. Então hoje a gente vai ver um pequeno período de comentário, de documentário dessas pessoas que ajudaram a formar, fazer, transformar a Arapiraca no que está hoje. A gente está observando aqui, a gente vê aqui essa moldura muito chique, né? Folha, a igreja, um carro, né? Arapiraca, me parece, toda desenhada. Ô, Sandro, como foi que nasceu essa ideia? Como é que você faz esses desenhos nessa moldura tão linda? Bom, esse aqui é um projeto raiz. Eu faço parte do projeto, eu sou cinegrafista. E eu comecei a trabalhar com madeira como hobby, terapia. Aí foi conversuando, cada vez melhorando um pouco, né? Aí tivemos a ideia de entregar ao homenageado o DVD, que era uma caixinha personalizada, raízes, com o DVD dentro e umas fotos. Só com essa evolução do QR Code e tudo mais, vamos elaborar outra forma. Aí a equipe pensou, pensou, fizemos um quadro. Compramos um quadro, só que aí eu tive a ideia, com um grupo, de personalizar a moldura. Foi onde personalizamos com a logo de arapiraca, do quadro do raiz. Onde tem a folha, a árvore de arapiraca. E tudo foi esculpido, personalizado, só quem tem é o raiz. Só o raiz. Então esse quadro, Sandro, no final aqui, na apresentação, ele é doado para o homenageado, para ele botar na sua parede em casa? Isso, ele é doado. Ricardo, só a questão de fazer homenagem. A pessoa chega lá e tem uma coisa que não vai para a gaveta. Todo mundo que recebeu esse quadro é o maior elogio. Quem tem e recebeu, na época, a malinha disse, ah, eu quero um quadro também. Porque foi o diferenciado, foi o show de bola. E a empresa Talva Chique é que personalizou essa ideia. Parabenizar a você pela essa ideia e continue aqui com a gente, porque ainda vai ter muitos documentários feitos por a gente aqui. Já passamos de 200. Já passamos de 200. Vamos chegar a mil. Prendeus. 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 Eu estou aqui com o Marcelino Alexandre, ele que é cunhado do deputado Ricardo Nezinho, e vai dizer o que é que significa para ele e para o grupo a homenagem desses historiadores que participaram na realização de Arapiraca. Pois não, Lécio. Hoje nós viemos aqui para prestigiar essa 13ª edição do Raiz de Arapiraca, onde nós, alagoanos, tivemos essa imensa alegria, cujo deputado Ricardo Nezinho foi o idealizador, e hoje mais uma edição para prestigiar essas pessoas notáveis aqui da nossa cidade e que irão fazer história para a nossa cidade e para o estado de Alagoas, entre as quais eu quero aqui declinar ao empresário José Livino, pela sua capacidade empresarial, pela sua inteligência como homem público, homem que está realmente fazendo algo por a sua cidade, pelo seu estado. E, mais uma vez, dizer que foi muito bom para nós, arapiraquenses, vermos esse projeto Raízes de Arapiraca indo bem além dos nossos tempos. O empresário José Livino, ele que é dona Lê do hotel Sol Nascente, no Rodocente, que foi feito por ele. Então ele vai dizer a emoção de estar aqui sendo homenageado na 13ª edição do projeto Raízes. Olha, eu quero dizer que esse projeto Raízes foi uma iniciativa louvável do deputado Ricardo, de toda a sua família, que realmente traz a história de Arapiraca, a história de toda a região. Isso é muito bom para que o nosso neto, virneto, tataraneto, saiba da história dos seus antepassados. E eu acho que essa iniciativa dele foi muito bom. E eu só tenho mesmo é que agradecer a essa oportunidade que me deram de eu contar um pouco da minha história e dizer que toda vez que apareça uma iniciativa boa para a Arapiraca como essa, eu estou aí apoiando e dando todo o apoio necessário e dizendo que estou muito feliz, estou muito grato pela sua homenagem. E eu que conheço José Livino de longa data, a gente praticamente morou no mesmo bairro, é Mocha Grande, e eu sei da história dele, mas tem muitas pessoas de Arapiraca que não conhecem. Como foi que você começou, José? Olha, a minha vida eu comecei trabalhando desde os meus 9, 10 anos de idade. Foi uma história de muito trabalho, de muita dedicação. Depois de 12, 13 anos, eu tive... Depois de 12 anos, 13 anos, eu tive uma oportunidade de ter uma convivência próxima do José Alexandre, e quando eu tinha 19 para 20 anos como sócio, até hoje, graças a Deus, temos 50 anos de sociedade da Turquina e graças a Deus, estamos ainda nessa luta querendo fazer dessa Arapiraca uma grande Arapiraca. E depois desse tempo, há uns 10 anos para cá, eu comecei a fazer o bairro planejado da Pinucaba, que realmente é um sonho para Arapiraca, para mim e para toda a região, porque o bairro planejado hoje vai ficar na história de Arapiraca. Então, José Levinos, a gente conhecida aqui em toda a região, e no Nordeste todo, começou comprando folha de fumo, sapata, trabalhando na roça, se associou com seu tio, José Alexandre, e deu uma alavancada no setor de Arapiraca. Pesado de fumo, pesado no ramo de alimentação, agora está com construção civil e continua nas atividades normais. Ainda continua novo. Graças a Deus aí, disse que a gente, para não envelhecer, basta trabalhar mais. Trabalhando mais, a gente envelhece menos. Enquanto mais você trabalha, envelhece menos. Então, só de paralisar. A equipe do Ricardo, todo que faz esse time, o Raiz de Arapiraca, todo parabéns. Muito obrigada a todos. Pauline Pereira, ela que é a esposa do Marcelino Alexandre, e vai dizer o significado dessa honraria que é feita para esses heróis que ajudaram na construção de Arapiraca. Boa tarde. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, mais um projeto Raiz. A gente vê, eu tenho muito orgulho do meu irmão deputado Ricardo Neto, porque eu vejo o quanto ele ama Arapiraca. Ele iniciou fazendo um livro sobre Arapiraca quando eu era vereador. E cada dia é um amor tão grande que hoje ele resgatou de como Arapiraca foi formada por esses homens e mulheres. Homens e mulheres dos simples ao empresário do alto escalão. Essa nossa Arapiraca que com esse projeto Raiz, o deputado Ricardo Neto, meu irmão, que eu tenho muito orgulho, como ele ama Arapiraca, resgatou a história. É porque um povo sem história não existe, não é verdade. Ele resgatou e a gente vê testemunhos lindos de vida, de pessoas que fizeram a diferença. Por isso que a gente vê que Arapiraca é uma cidade forte, é uma cidade com gente, feita de homens e mulheres, de um bom coração. Isso tudo demonstra o amor do deputado Ricardo Neto, como ele ama Arapiraca. E como a palavra de Deus diz, sem amor, nada adianta. Então, é esse tão grande amor por a nossa cidade que a gente pode constatar e ver esse projeto Raiz. com a Dona Vandete Madeiro. Ela que tem 85 anos e é uma das homenageadas desse projeto Raiz. A senhora nasceu por aqui? Nasceu em Junqueiro, no município, no Engenho Olho d'Água. Mas veio Arapiraca logo cedo. Em 15 de janeiro de 1970. E a senhora é uma das homenageadas. O que é que a senhora está sentindo hoje com essa homenagem que o deputado Ricardo Neto está funcionando? Está muito alegre. Qual foi o ramo da senhora? O ramo profissional que a senhora trabalhou mais? Na educação. Professora? Professora. Ensinou aonde? Ensinei em Orino Maciel. Depois eu pirei a vista, fui para a coordenadoria regional. E lá passei até me aposentar. Depois eu fui ensinar na Escola Rotary, aqui em Arapiraca. Está com quantos anos que a senhora se aposentou? Foi em 84. 84 se aposentou, mas ainda continua ativa cuidando da família e dos netos. Graças a Deus. A Cheline, ela que é filha da dona Vandeto, me vai dizer da alegria da família de estar aqui nesse momento recebendo essa homenagem ao deputado Ricardo Neto. Muito bem. Uma alegria imensa de saber da história da nossa mãe para quando os filhos, meus filhos, crescerem e ela não estiver mais aqui no momento, eles saberem de tudo, da história dela, que é uma história muito bonita, sofrida, mas venceu na vida e todos felizes. Quais os principais ensinamentos que ela passou como mãe como professora como a professora? Os principais ensinamentos foram muito amor, muita educação, muito carinho, tudo de bom, não tenho nem palavra para descrever a minha mãe, que ainda hoje passa. eu estou aqui com o deputado Ricardo Nezinho, ele que foi o idealizador desse projeto Raízes. Quanta alegria desse pessoal que teve através de você a sua história contada e hoje teve o prazer de vir aqui assistir. o que significa isso para você, Ricardo? Olha, vou dizer uma coisa a você, esse é um momento marcante na minha vida por estarmos nessa 13ª edição, fazendo com que a gente possa contar a história de tantos visionários, empreendedores do município de Arapiraca, uma cidade nova como essa, uma cidade que faz com que a gente possa ter orgulho e ao mesmo tempo a gente possa poder beber a sabedoria de tantas e tantas pessoas. Então, isso, Raízes de Arapiraca nada mais é do que um aprendizado de vida. As pessoas falando já de dificuldade lá do início da sua vida, desde a infância, adolescência, o casamento, como era Arapiraca naquele tempo, as dificuldades da água, como era a feira, como eram os costumes, as festas, ou seja, aquilo que marcou na vida dela e aquilo ali serve de superação. Então, chega numa idade dessa, aí a gente vê ela contar tantas coisas importantes e magníficas que a gente trazer para a nossa vida. Então, o Raízes de Arapiraca é uma fonte de pesquisa, é de cultura, é de honrar a quem tem honra, é fazer com que a pessoa possa, na vida dela, possa ir para a posteridade, e dando a oportunidade às gerações seguintes poder conhecer quem foi seu avô, seu bisavô, seu tataravô, ou seja, consequentemente, a gente ir contando de uma forma, assim, específica e minuciosa a história de nossa cidade. Eu quero só parabenizar o deputado Ricardo e dizer da satisfação que nós, como arapiraquense, temos de um rapaz tão jovem, eu digo jovem porque eu vi o Ricardo assim, pegar essa liderança junto à família e unir irmãos, cunhados, os parentes dos cunhados, como é o caso do seu Zé Alexandre, Zé Levino, Raulene, tanta gente hoje que ocuparam o cargo, estão aqui honrando, estão aqui na Piraca, honrando o nome do seu saudoso pai e mãe que a gente acompanhou desde muito tempo, Ricardo. Então, isso é uma carga grande, mas que você vem com muito trabalho, dedicação, carregando isso e unindo, que é o mais importante, família e os amigos que você está unindo agora. eu fico muito feliz de sair e ter esse testemunho de você e o que eu digo a você que é que tudo isso acontece, é quando a gente começa a convergir com ações que engrandecem as pessoas, o bom e o bem eles sempre se atraem. Então, isso o bom e o bem ele atrai dentro da família, dentro dos amigos, dentro dos cidadãos do município e é isso que está acontecendo, a gente reunindo famílias e as famílias contando a sua história para que a gente possa realmente deixar um resgate de uma verdadeira história de superação e como o Arapiraca foi feito pelo DNA deles. Então, me deixa muito feliz e feliz ainda de poder estar sendo entrevistado por você que foi me falando uma grata surpresa. Sérgio, você que é a esposa do Ricardo e sabe do dia a dia dele, os compromissos que ela assume e que até agora tem executado tudo da melhor maneira possível, o que você está achando também desse projeto? O projeto Raiz de Arapiraca resgata a história das famílias e a história da própria Arapiraca. E assim, é um projeto que nos deixou muito felizes porque o Ricardo tem muito esse lado de família, esse amor pela família, de que toda a sua família se envolva no que ele faz e a gente vê que é por amor. São ações que vão acontecendo e eu digo a ele que é Deus que abençoa que essas ideias apareçam e a gente vê tudo em torno desse amor, desses laços familiares que resgata e que faz a história de Arapiraca. Arapiraca começou com família e a gente vê que a base de Arapiraca são essas famílias que vêm se mantendo, que vêm perpetuando essa história e que essa história vai ficar para a posteridade e assim, a gente se sente honrado e feliz porque a nossa família vai ser contemplada porque quando a gente faz um resgate desse, a gente participa. De alguma forma a gente participa, a gente cria laços, a gente faz pontes e assim, isso é muito importante. A gente fica muito satisfeita. Eu estou aqui com a Ruth, a Ruthinha, ela que hoje é vice-prefeita de Arapiraca, irmã do deputado Ricardo Nezinho, eu acho que ela é o grande responsável por você hoje ser a vice-prefeita de Arapiraca. Ela também vai contar a sua história. A Ruth, a gente conhece ela também como Ricardo, de muito jovem, né? E Ruth, o que você está achando dessa festa aqui nessa 13ª edição dos Raízes? É como você bem me introduziu, né? O Ricardo Nezinho, ele é aquele que está carregando o bastão do deputado, do ex-deputado Nezinho, nosso pai, e está carregando com muita excelência. E o Ricardo tem toda uma trajetória política do Ricardo, é marcada por projetos de lei em defesa desse grupo tão precioso que é o grupo dos idosos. E aí, para a gente coroar essa trajetória, a gente tem o Ricardo presente em Arapiraca com o projeto Raízes, que é honrando essa geração que chegou primeiro, é honrando esses homens e mulheres, pais e mães, que fizeram, nos bastidores dos seus lares, fizeram histórias incríveis, que impactaram a sua família e é de responsabilidade dele a beleza que a gente vê hoje na nossa Arapiraca. Então, assim, é com muita emoção, é com muita gratidão a Deus, como Deus tem conduzido o Ricardo até aqui. O Ricardo tem uma preocupação especial com o nosso povo arapiraquense. E o grupo, esse grupo de idosos é um grupo que o Ricardo tem um amor incondicional. E essa paixão que ele tem por esse povo, por esse grupo de idosos, é uma paixão que ele também compartilha hoje conosco e com toda Arapiraca. A Arapiraca hoje tem memórias preservadas e um dia, Laelcio, nossos filhos, netos e bisnetos vão saber que Ricardo Nezinho foi aquele que contribuiu para que essas memórias fossem preservadas e que nós pudéssemos passar para gerações futuras, nós pudéssemos passar sabedoria vindas desses homens e mulheres valorosas. Ao Ricardo Nezinho nosso muito obrigado e à cidade de Arapiraca os meus parabéns por esse mandato que o Ricardo tem colocado à disposição de um povo. Gratidão, a Arapiraca, gratidão Ricardo, parabéns Arapiraca. Então quero agradecer a família do seu Nezinho, saudoso seu Nezinho, dona Paula, ao Ricardo, à Ruta, a todos, né? E com quanta alegria eu fiquei aqui, Tônia, quando eu vi ali a minha madrinha, a mulher que fez o parto da minha mãe e que me deu vida, né? Foi ela que fez o parto da minha mãe, dona Anitinha, que está ali sendo homenageada hoje, né? A dona Anitinha fez o parto de várias pessoas aqui e eu filho dele. então fiquei muito feliz, cara. E parabenizar mesmo de coração por essa ação que você está fazendo aqui e recuperar e colocar aqui todos juntos essas famílias que tanto fizeram para a Arapiraca. um advogado empresário Pedro Romualdo, ele que é filho que é filho de uma homenageada que é a dona Áurea, esposa do saudoso Antônio Romualdo. Pedro, o que é que você acha dessa homenagem que o deputado Ricardo Nezinho está fazendo com as pessoas mais idosas que têm uma história com Arapiraca? eu creio que esse projeto é um projeto muito importante interessante para Arapiraca porque está resgatando aquelas pessoas que fizeram e fazem história para Arapiraca e em Arapiraca, né? como o meu pai que durante muitos anos participava também do Senadinho ali na Praça Marx, né? ali é onde funcionava basicamente a bolsa de valores o mercado do fumo onde existia a cotação do peso do quilo de fumo e tudo isso faz parte da história de Arapiraca que muitos jovens não conhecem e agora é uma oportunidade de conhecer essa parte de Arapiraca. Só de parabenizar parabenizar a sua mãe toda a sua família que fizeram história aqui em Arapiraca. Parabenizo você e toda a TV Liberdade Liberdade de Arapiraca. Aproveitando até o momento, né? Dona Áurea ela é de Arapiraca ela é de ontem você está com quantos anos? Isso mamãe está com 90 anos é natural de Arapiraca está certo? Filha do Josué Messias lá do Paldar e graças a Deus com saúde lúcida fantástica. Criou quantos filhos aqui em Arapiraca? Seis filhos três homens e três mulheres todos estão vivos? Todos vivos netos tem netos tem bisnetos e tem o tataraneto o que é que você acha do Ricardo Nezinho liderar todo esse projeto e aglomerar essas pessoas sem distinção de quem é rico de quem é pobre e está aqui tudo lido em torno desse projeto com o Líder. Excelente iniciativa porque Ricardo é de Arapiraca os pais são de Arapiraca e aí o que acontece? Isso aí é fantástico não precisou vir ninguém de fora para desenvolver um projeto desse então isso só tem a acrescentar para Arapiraca. Bom pessoal a gente já está aqui no cinema para assistir mais uma etapa esse projeto Raízes é a apresentação de 14 documentários de um total de mais de 200 que já foi programado e a gente já está tudo pronto o pessoal está tudo sentado a tela já está pronta e vai ser iniciada agora. A partir de agora vamos conhecer um importante histórico documentário audiovisual que relata que relata as histórias de vida de antigos moradores da cidade que está a gente já está a gente já está e você já está a gente já está Gostou desse vídeo? Curta, deixa nos comentários, compartilha, siga os Raiz de Arapiraca pelo Youtube E claro, se inscreva no nosso canal também, TV Liberdade AL, a TV que respeite a você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho